Fiz um Pix errado, o Pix tem estorno? Como vocês querem falar do Andrade, eu peço que vocês já deixem aquele joinha, aquele like aí no vídeo, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E Pix não tem estorno, não. O Pix só vai ter estorno quando você envia para uma pessoa, uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, ela viu que você enviou um dinheiro errado de verdade e ela vai lá e te devolve o Pix, porque não existe essa de estorno, tá ok? E você que está querendo comprar alguma coisa, você viu o melhor preço na internet, você envia a Pix, e ali o cara te oferece o mercado pago, oferece várias coisas, e depois ele te passa o número Pix, ele depois vem falar que estava errado e você enviou e aquilo foi confirmado, foi enviado o Pix. Geralmente antes de confirmar para envio do Pix, vai aparecer para você informações da pessoa que é que você está enviando. Então você presta atenção nisso, tira frente disso e manda confirmar, ou então você filma do seu celular e você fazendo esse envio, tá? Porque se depois a pessoa vier e falar, ah, você não me enviou o Pix, aí você tem como provar que você enviou, tá? E se a pessoa te passar um Pix errado, você fazer compra dessa forma, eu nem aconselho na internet. O que eu aconselho a todos vocês a fazer compra é dentro do Mercado Livre, dentro do Shopee, é dentro de locais onde você tem segurança, no Amazon, sites que você tem verdadeira confiança, americanas, Magazine Luiza, esses sites assim, tá ok? Eu indico para vocês sempre comprar em sites assim confiáveis, tá? Você comprar através de Pix porque está com muito barato, muito desconto, olha, muitas vezes você fica sem o dinheiro. O barato ali você vai ficar sem o dinheiro, vai sair caro, tá? Então, o Pix não tem estorno, a única forma de estorno do Pix é, como é exemplo, você enviou o dinheiro para o João, você conseguiu fazer o contato com o João, o João foi lá e devolveu o dinheiro para você, só que aí ele vai estar te fazendo um Pix também. Não vai ser, ele vai apertar um botãozinho de cancelar, porque não tem essa opção. Não tem como você lá apertar um botãozinho, ó, eu preciso do estorno, não tem essa opção no Pix. Então, é, o Pix não tem estorno, não tem estorno, não, tá ok? É, aqui foi o Rafael Andrade, caso qualquer dúvida deixe um comentário, se inscreva no canal, ative se inscreva, marque receber todas as notificações, tá? Pode chamar aí no, pode chamar aí no Instagram, que é arroba Rafael Andrade, é, arroba P-H-A-L Andrade, tá? Você pesquisa lá, você vai achar eu lá no Instagram, tá? E um grande abraço a todos vocês, agradeceram primeiramente a Deus, um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, Deus abençoe você e toda a sua família, tudo de bom, fui!